Olá galera do sexto ano do Colégio Sagrada Família, como vocês estão? Vamos dar início a nossa aula de redação, sou professora Débora e retornaremos agora à unidade 2 do livro de vocês na página 43. Vamos lá, essa unidade 2 como gênero textual vai tratar sobre carta, tá bom? Então vamos diretamente ao texto. A carta é um gênero do cotidiano, ou seja, a carta faz parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, por isso que faz parte do cotidiano. Sua principal característica é a existência de um emissor, também pode ser chamado de remetente. O emissor é aquele que produz a carta, é aquele que vai enviar a carta, também chamado de remetente. E um receptor, também chamado de destinatário. Receptor é quem recebe a carta, é para quem a carta foi enviada. Vamos supor que eu escreva a carta para você. Então eu sou a emissora e você é o receptor ou receptora. A seguir, você lerá uma carta publicada em um jornal digital, chamado Buyer Jovens, que convida colunistas para falar sobre diversos assuntos. Preste atenção na estrutura da carta e no que ela veicula. Então nós vamos analisar agora o conteúdo da carta e como é a sua estrutura quanto ao formato do texto, tá bom? Dando início à leitura. 22 de 11 de 2015 Prezada geração do futuro, se você está lendo essa carta, devo me desculpar. Imagino que o seu presente é uma droga e a culpa é toda minha. Vivem uma era marcada pelo ditado de um famoso pensador, Homer Simpson, que dizia, a culpa é minha e eu coloco-a em quem eu quiser. Assim, ao invés de tomar uma atitude, minha geração apontava o dedo e gritava, a culpa é do governo, olha aquela indústria. Espero sinceramente que vocês possam me perdoar, nos perdoar. Percebemos tarde demais o quão especial a terra era. Então nós já podemos ver que o emissor, ele está tentando passar uma mensagem para o receptor, né? Então, e essa mensagem é destinada à geração do futuro. Por exemplo, ele está em 2015, então qualquer ano, qualquer geração subsequente a ele é considerada geração do futuro. Sabe a lenda de que no deserto da Amazônia havia uma floresta? Bem, acredite ou não, lá havia milhões de árvores e milhares de espécies de animais. É por isso que fico triste em dizer que nós a queimamos. A cortamos com máquinas brutais a uma velocidade de 40 campos de futebol por minuto. E que foi assim que 50% das árvores do mundo se foram em um intervalo de 100 anos. Então, esse emissor está tentando passar a mensagem de que o planeta era de um jeito em 2015 e que nas gerações futuras provavelmente estaria devastado em relação ao meio ambiente. Então, por tudo isso, eu volto a pedir desculpas. Quer saber? Não vou pedir desculpas não. Esse é um futuro que não quero aceitar. Podemos mudar o jeito como fazemos as coisas. Como? Para começar, devemos aceitar a nossa culpa. Não podemos esperar que os governos ou as grandes corporações mudem o mundo sozinhos. Nós estamos na raiz do problema. Cabe a nós tomar conta do planeta hoje. Esta é a nossa casa. É o que temos. Então, a partir desse parágrafo, você já pode perceber que ele está retirando a desculpa e colocando uma solução para o problema que é mudar suas atitudes. Precisamos entender de uma vez por todas que já que não sabemos como consertar os buracos na camada de ozônio nem como salvar os peixes de um local poluído que não sabemos como trazer de volta a uma espécie extinta e muito menos como plantar uma floresta que existia em um local que foi transformada em um deserto. Então, nós deveríamos simplesmente parar de destruir essas coisas. Ele mostra que a solução para o problema para a poluição, para o desmatamento do meio ambiente é simplesmente parar de destruir. Tudo isso certamente ajudará as prezadas gerações futuras. Colunista convidado pela Bayer Jovens Percebamos, então, que essa carta tem, sim, um emissor, como qualquer outra carta, e um receptor. O emissor seria o colunista convidado e o receptor, um leitor do futuro, né? Já que é destinado a um leitor futuro, a uma geração futura. Vamos lá. Gênero textual, a carta. Aqui, nesse espaço, ele vai explicar a definição de carta. A carta é um meio de comunicação que congrega dezenas de gêneros textuais específicos, tais como ofício, cartas comerciais, e-mail, carta pessoal e carta de leitor. A carta que você acabou de ler pode ser um exemplo de carta pessoal. Gênero em que uma pessoa escreve para a outra, inserindo em seu conteúdo elementos subjetivos, ou seja, não é nada muito direto, é mais formado por coisas implícitas, que você tem que pensar um pouco para conseguir analisar. Pois possui vínculo de relacionamento. As razões para a utilização desse gênero são variadas. Então, ele fala que tem que ter uma razão para você utilizar uma carta. E que essa razão podem ser muitas coisas. Por exemplo, um convite, um agradecimento, uma troca de informações, relato de um acontecimento. Tudo isso pode estar inserido em uma carta. É interessante perceber que o grau de intimidade entre destinatário e remetente determina a maior ou menor informalidade da mensagem transmitida. A carta é um meio de comunicação e um gênero textual. Assim como o meio de comunicação oral, a carta também vai depender da intimidade que tem entre o emissor e o receptor para determinar a linguagem, se ela vai ser formal ou informal. Por exemplo, se você envia uma carta a uma empresa, com certeza essa linguagem vai ser bem formal, até porque vocês não têm um grau de intimidade. Agora, se você envia uma carta ao seu melhor amigo, essa carta já vai conter palavras que talvez uma carta para uma empresa não contivesse. Palavras mais informais, trejeitos de dizer algumas coisas, até coisas implícitas, uma piada interna que só o receptor vai entender. Tudo isso está dentro da carta. Ou seja, a linguagem formal ou informal dentro de uma carta vai ser determinada pelo grau de intimidade entre o emissor e o receptor. Vamos adiante. Aqui nós temos outro exemplo de carta, só que é a carta de reclamação. Existe sim uma carta de reclamação. Vamos entender agora. Você já se sentiu lesado alguma vez por comprar um produto que não lhe agradou? Gente, olha só uma curiosidade. Lesado, aqui no Nordeste, pode parecer uma pessoa assim, um pouco lenta, né? Que demora um pouco para a assimilação. Só que não. A palavra lesado, ela quer dizer que você foi prejudicado de alguma forma. Ou seja, se alguém foi assaltado, essa pessoa foi lesada. Entendem? Se você comprar um produto que não funciona, você foi lesado. Ou seja, você foi prejudicado. Então, a carta de reclamação, nós entendemos o que é carta, né? Carta é quando nós temos um emissor e um receptor. Ela tem uma determinada estrutura, que é data, saudação, desenvolvimento, despedida e assinatura. E na próxima aula, como nós já entramos agora em carta de reclamação, daremos continuidade. Então, vou voltar aqui, só para vocês perceberem a estrutura de uma carta. A carta, primeiramente, deve começar com a data. Também pode colocar o local. Por exemplo, se fosse em Arapiraca, vocês colocarem assim. 22 de novembro de 2015, Arapiraca, Alagoas. E aí, você coloca a saudação. A saudação pode ser prezado, querido, querido amigo, entendeu? Então, vamos supor, você escreve a carta para um amigo. Querido amigo, João. E a partir dali, vou colocar o desenvolvimento, sobre o que a carta está tratando. Ao término da carta, nós teremos uma despedida. Nesse caso, o convidado, ele opta por não colocar, mas as cartas tradicionais possuem despedida. Ele coloca apenas uma frase como despedida. Tudo isso, certamente, ajudará as prezadas gerações futuras como final. Mas a despedida, ela, a despedida tradicional, ela traz palavras como atenciosamente, carinhosamente, um abraço, um beijo, e logo em seguida, a assinatura. Se eu mando uma carta, eu posso colocar atenciosamente, professora Débora Araújo. Entendeu? Nesse caso, ele assina como colunista convidado pela Baia Jogos. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre carta de reclamação, para que eu possa passar a atividade para vocês, tá bom? Beijos, meus amores. Nos vemos, então, na videoconferência. Tchau. Tchau.